Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos mais um relato de EQM ou experiência de quase morte. Sabe aqueles eventos onde a pessoa fica entre a beira, entre a fronteira entre morrer ou viver e ela começa a ter experiências fora do corpo e encontros, situações extraordinárias? Pois é, esse é o fenômeno chamado de experiência de quase morte. Existem centenas de milhares de relatos e eu vou comentar aqui para vocês um relato muito interessante. Lembrando que se você é novo aqui no canal, esse relato são de pessoas que preferiram o anonimato, mas que cientistas pegaram, que elas vivenciaram e tem tudo detalhado, tudo ali para a sua pesquisa, tá bem? Então a pessoa não tem como falar, eu vou falar aqui e tem experiências fantásticas aqui no canal. E esse é o quadro chamado Voltei para Contar, porque sim, milhares ou milhões de pessoas ao redor do mundo já tiveram experiências e já voltaram para contar, tá certo? Mas e você? Você gosta de temas relacionados à vida após a morte? Se interessa, gostaria de saber mais sobre a experiência de quase morte e de temas ligados à evolução da consciência? Então, não perca tempo, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa dimensão. E se você quiser ajudar no nosso propósito de divulgar esses assuntos pelo mundo, curta o vídeo, porque assim, quanto mais curtidos o vídeo tem, mais ele é distribuído para mais e mais pessoas. E fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão pela sua ajuda em poder contribuir, poder fazer com que esses assuntos se espalhem cada vez mais, tá certo? E antes de começar aqui o relato de hoje, só uma pequena rápida indicação. Eu participei do podcast do Lutz Podcast, está o link aqui, o primeiro link na descrição. Confira lá, foram quase três horas falando sobre a experiência de quase morte, sobre a expansão da consciência e foi muito legal. Inclusive, eu fiz um corte aqui no canal, peguei um trecho dessa entrevista, nesse podcast e coloquei nesse título aqui, ó, Segredos Após a Morte. Então, também está no link abaixo aqui na entrevista completa, tá? Fica a indicação com o vídeo para vocês verem. Valeu muito a pena, ficou nota 10. Então, vamos para o relato de hoje. E quem passou por essa EQM foi a Mônica, identificada apenas com o sobrenome P. Lá no ano de 1982, ela é uma alemã, aconteceu lá na Alemanha, e a causa foi uma overdose acidental. Como assim? Pois é, vamos entender o relato da Mônica. E ela começa da seguinte forma. Até meus 11 anos de idade, eu morava com minha mãe e o namorado dela. Minha mãe estava sempre trabalhando. Quase não tenho lembrança daquela época. O seu namorado, por outro lado, era preguiçoso e nunca estava pronto para trabalhar. E ele permaneceu em casa, pois era o seu prazer maltratar meu irmão e a mim. Ele nos bateu e também fez abusos íntimos. Nem minha mãe foi poupada de seus abusos. Durante esse tempo, meu pai biológico e minha madrasta, uma ótima mãe, ainda hoje, nos procuravam usando detetives. Eles nos encontraram quatro anos depois, em Lorraine, na França. Meu pai, então, contatou a polícia e o escritório de assistência social para jovens para nos levar com ele para a Alemanha. Fiquei traumatizada com a minha infância horrível entre os 4 e os 11 anos. Claro, eu sentia falta da minha mãe e era muito difícil ficar sem ela. Um dia, meu pai e minha madrasta foram príncipes e princesas do carnaval entre 82 e 83. Eles tinham a obrigação de participar de todos os espetáculos carnavalescos nos quais não me interessava em nada. Fiquei em casa enquanto meus pais saíram naquela terça-feira de fevereiro. Eu gostava de assistir a série de TV Dallas e o episódio específico daquele dia mostrava uma personagem que era uma alcoólatra. E a personagem disse Tudo é tão horrível, eu tenho que ficar bêbada para aguentar. Aí, minha experiência começou. Assim Disse para mim mesma Tudo também é horrível comigo Cito muita falta da minha mãe Apesar da minha mãe alternativa ser muito legal E eu pensei Que eu também tinha que beber alguma coisa Enquanto eu pegava a garrafa de rum de 80% Eu bebi logo um copo inteiro Depois um segundo E eventualmente não percebi mais nada Então, completamente bêbada e sem nenhuma memória sobre isso Até hoje Peguei remédios no armário entre 10 e 15 tipos diferentes Meus pais chegaram em casa mais cedo naquele dia Eles me viram deitada no meu próprio vômito E chamaram o serviço de emergência imediatamente De repente E achei isso muito engraçado Não sentia nada fisicamente Mas me senti incrivelmente bem De onde eu estava De repente Notei uma presença inacreditavelmente familiar comigo Era como se alguém estivesse atrás de mim Me cobrindo com um casaco de amor e segurança Para me proteger Foi tão incrivelmente bonito E principalmente aliviador Comuniquei esta presença Sem palavras E apenas com a mente Que queria ficar ali Mas essa pessoa me fez entender Que eu tinha que voltar de qualquer jeito Pois ainda precisava fazer muitas coisas E que meu tempo ainda não estava maduro Eu não queria voltar Pois me sentia muito segura Tudo estava tão livre de dor e da angústia Era inacreditável E eu nunca esquecerei dessa sensação De repente Acordei em uma cama de hospital Um enfermeiro me disse Que eu tive muita sorte Porque cinco minutos depois Eles não teriam sido capazes De me salvar Na minha ingenuidade juvenil Disse a enfermeira Que estive observando do teto Em um canto específico do quarto Tudo o que aconteceu comigo Eu disse a ela O que tinha sido feito E que estava arrependida De ter vomitado Em suas calças e sapatos Me olhou espantado E disse que Eu não deveria saber disso Ela né Olhou espantada E disse que Eu não deveria saber disso Mas eu estava correta Pouco depois Pouco tempo depois disso Eu fui a um psiquiatra Ao lado da minha cama Que estava tentando me convencer De que tudo tinha sido Apenas um sonho Eu resisti a essa ideia Pois minha mente Nunca esteve mais clara Como naquele curto momento Mas foi principalmente A beleza que me marcou Se aquela presença Tivesse me dito Que me esperaria Em minha vida futura Então Eu não teria certeza Como seriam as coisas No ano passado Em 8 de maio De 2013 Perdi meu primeiro filho Por abreviar a própria vida Meu filho mais amado Eu sinto tanta falta Do meu Kai Mas ainda tenho outro filho Nosso Sven Ele agora tem 20 anos Para ele Eu tenho que permanecer forte Às vezes acredito Que essa experiência De alguma forma Abriu em mim Uma porta psíquica Pois com a gravidez Do meu primogênito Kai Tive sonhos Nos quais Sei que alguém Iria morrer Meu segundo marido Pauli É a testemunha Desde os meus 20 anos E Embora eu não possa dizer De antemão Que vai Quem vai morrer Eu apenas Sinto Quando alguém Está prestes Nessa situação Prestes nessa situação Esta é uma história Sem fim Que eu não quero Que você Passe A partir de hoje Também acredito Na transmigração Entre almas Vivas e mortas E de qualquer forma Esta experiência Me ajudou Na minha dor Pelo meu filho Já que não apenas Acredito Como a maioria Mas poderia Vivenciar isso Sozinha Depois de nossa Passagem aqui Há algo mais Acontecendo Fora do nosso corpo E eu pude Experimentar O quanto Tudo isso É bonito Eu também Acredito Que meu filho Estava aparecendo Para mim Em meus sonhos Para me dizer Que agora Finalmente Ele está bem Então relata a Mônica Um tanto quanto Com pinceladas Dramáticas Em diversos aspectos Primeiro ponto Eu gostaria de comentar Aqui brevemente E convido a você A ficar até o final Dos comentários Porque tem algumas pessoas Que escutaram Escuta o relato Já sai Escuta um momentinho Vamos ver se tem Alguma razão Algumas coisas Que eu falo aqui Por que? Primeiro ponto Olha só A responsabilidade Que a mídia tem No caso Ela está vendo Um programa de TV Uma série de TV E olha só A personagem Alcoólatra Isso na década de 80 A personagem Alcoólatra Fala Olha A vida está tão horrível Eu preciso beber E ela juvenil Fala Tá aí Boa ideia Minha vida também está horrível Eu preciso beber Sinto falta da minha mãe Sinto isso Sinto aquilo Vou encher a cara E ela então Vai beber Aí é que entra O X da questão Ela falou que Sem nenhuma memória Ela foi até o armário Pegou 10 Entre 10 e 15 Tipos diferentes De remédios E tomou todos Tanto que o título É uma overdose Acidental A causa Foi uma overdose Acidental Mas veja Aí que dá um ponto Que as pessoas Não conhecem Ou são completamente Desconhecedoras Desse assunto Que é o seguinte Pessoas que abreviam A própria vida Eu prefiro falar Esse termo Aqui na plataforma Aqui no YouTube Porque é ruim Mas quem Tira Abrevia A própria vida Essas pessoas Em geral No outro lado Ficam muito perturbadas Muito mesmo É um processo Muito grave Às vezes até renascem Com o mesmo nível De perturbação Que elas Tiraram a própria vida Lembrando que A emoção Ela não some Após a gente Descartar o nosso corpo Pelo contrário Fora do corpo Nas EQMs E mesmo na vida Após a morte As emoções São ainda maiores Mais intensas E mais presentes Do que nunca Então uma pessoa Que está mal Que chega ao ponto De cometer Uma Uma atitude Horrível Dessa O emocional Dela Descontrolado Desorganizado O desequilíbrio Só piora Sua mente E existem casos Já percebidos Por muitas pessoas Que saem do corpo Consciente Não há tanto Na EQM Isso não acontece Mas pessoas Que patrocinam Por técnicas As próprias experiências Fora do corpo Elas notam Elas notam Pessoas E indivíduos Que acabam Fazendo Sabe o que? Estimulando Outras pessoas A tirarem A própria vida Então é muito comum Quem passa Por esse sofrimento Quem abrevia Quem tira A própria vida Por incrível Que pareça Chamar Estimular E fazer com que Outras pessoas Também Abram brecha Para isso E a minha hipótese Nesse caso aqui Claro Eu estou de longe Vendo Uma análise fria Vamos dizer assim A distância Mas a minha hipótese Principal É de que existia Um ser extra físico Quer dizer Uma consciência Um ser Não gosto de falar Espírito Mas Um ser extra físico Que estava ali Incitando Ou Melhor dizendo Aproveitou Uma brecha Aproveitou O momento De ela estar bêbada Para poder Acoplar Com ela E patrocinar Esse tipo De evento Pode ser Que a Mônica Tivesse uma tendência De fazer isso Inconsciente Desconhecida É possível Também é uma hipótese Forte Mas por que Eu chamo a atenção Que provavelmente Foi um assediador Extra físico Quer dizer Um obsessor Um ser doente Enfermo Que aproveitou A situação De inconsciência Dela Para fazer Esse tipo De ato Justamente Pelo que ela Citou depois Que ela teve Um filho Que acabou Também Fazendo isso E ela fala Até o filho Mais amado Dela Que acabou Cometendo O mesmo ato E olha só Quando existe Uma única pessoa Isolada na família Fazendo isso A gente pode até dizer Que pode ser Um caso particular Mas ela Acidentalmente Ou não Acabou quase Executando O fato O filho Também vai Executa Provavelmente Nessa família Há consciências Doentes Extrafísicas Que tem Esse padrão Por alguma razão Passado Passado da Mônica Passado dos filhos Passado do marido Não sei Nada é por acaso Mas provavelmente Tem algum contexto Mais forte Nesse sentido Seres De companhias Que estão Junto deles Estimulando E até certo ponto Talvez incitando Que eles façam isso Tanto que o filho Dela acabou Entrando nessa E acabou Comentendo algo Nesse sentido Então Importante frisar Que esse tipo De coisa acontece Por isso que é importante Vigiar os próprios Pensamentos Cortar certas Ideias Autodestrutivas E principalmente Se você tiver Tendências Na sua família Tem casos assim Evitar O máximo Todo tipo De vício Seja de cigarro De álcool De droga Seja o que for Porque quando tem Seres Que estimulam Esse tipo De atitude Tenha certeza Que eles vão usar Todo momento Que baixar Sua lucidez Para tentar Afetar Prejudicar E acabar Com a vida de você Acabar com a sua vida E quando é Que abaixa Nossa lucidez Adivinha É na droga É na bebida No vício No vício A pessoa não pensa Ela simplesmente segue E pode ser vício Até de jogos Enfim Todo tipo de vício A lucidez Vai para baixo E você está dando Brecha Para essas Intrusões negativas Poderem atrapalhar Ou acabar De forma definitiva Com essa vida atual Então o vício É um negócio Tem que estar Muito atento Mas muito Especialmente Nesse contexto Que pode Acabar Que pode Patrocinar Agora um ponto legal Que pelo menos Ela fala Que teve Uma presença De luz Um amparador Um ser positivo Alguém que estava Ajudando ela Nesse processo Todo E que estava Mostrando para ela Foi um processo De muita beleza Foi um alívio Que ela passou Então assim Ela conseguiu Se ver Ali de cima Achou até engraçado Tudo que ela viu Mas assim Inclusive ela Narrou coisas O vômito Que ela deu Na enfermeira Que a enfermeira Falou Você não podia Saber disso Então Você vê que EQM não quer Alucinação Não quer ilusão Sempre há Ou sempre não Mas na maioria Dos casos Alguns itens Que são confirmadores De que aquilo Foi um processo Real Isso que é Bem bacana Bem interessante A gente pensar Tá bem E para finalizar Aqui ela cita Que depois da experiência Quase morte dela É como se tivesse Aberta uma porta Psíquica Em que ela Conseguiu Prever várias coisas E isso acontece Também Em muitas consciências Que passam Por esse tipo De coisa Mas e você O que achou Desse caso Já tinha ouvido Falar Que existem seres Que acabam Patrocinando Incitando Estimulando Pessoas Fragilizadas Pessoas com Emocional Ali Mais Sugestionável Sabe Com Emocional Mais desequilibrado A cometer Esse tipo De besteira Lembrando Esse tipo De abreviação Gente É negativo É ruim No caso Da Mônica Inclusive Ela viu Ela teve um contato Com o filho dela Que ela falou Que era por sonho Claro que não é sonho É experiência Fora do corpo Semiconsciente Onde ela encontrou O filho dela E o filho dela Falou Que finalmente Ele estava bem Então deve ter passado Uma boa temporada Mal Desequilibrado Porque Quem abrevia a própria vida Gente É um processo Terrível Salvo Raríssimas exceções Que um pouco tempo Depois fica bem Mas a grande maioria Sofre E sofre Muito Mas que bom Que pelo menos Ela pôde ver Que o filho dela Veio passar o recado Veio dizer Mãe Eu estou bem Eu finalmente Consegui encontrar Meu equilíbrio Mas você já tinha ouvido Falar algo nesse sentido O que você pensa Sobre todos esses assuntos É um assunto delicado Um assunto complexo Polêmico Mas eu gostaria muito De ouvir aqui O que você pensa Sobre isso Coloque nos comentários Aqui do vídeo Porque é sempre interessante Poder fazer debates E falar desses assuntos De modo aberto Sem tabu Para poder esclarecer Para poder Trazer um pouco mais Não digo de conforto Mas de Realmente Conhecimento Para que ninguém Caia nessa besteira De fazer Esse tipo de atitude Que só vai piorar E trazer carmas Bem complexos Para você Para o seu grupo E para todo mundo De um modo geral Tá certo? Então Se puder A gente Curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe Esse vídeo Com alguém Com algum grupo Em alguma Mídia social Enfim Com quem você acha Que possa Contribuir Esses assuntos Especialmente Quando fala De pontos Mais delicados Aqui Como o que a gente Colocou hoje Tá certo? Então eu fico por aqui Esse foi o vídeo De hoje Seja muito bem-vindo Mais uma vez Ao canal Dimensão Mental E eu desejo Um forte abraço A todos Que você tenha As melhores Energias Na sua vida E para a sua evolução E até a próxima Gente Valeu E até a próxima